Música Galera, tô com o Clássico da Lettinar, é com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vai ser muito legal aí, beleza? Tem que aproveitar ao máximo, você já imaginou aí um evento dropando bastante Mas muito item raro mesmo aí, de uma forma infinita galera Então ó, quem tá aproveitando aí, tá fazendo galera, evento da sorte Quarta-feira termina e você não terá É, vamos ver, eu acredito que eles vão trazer agora este evento aí bastante vezes né galera Olha aí ó, mochila tática tá, mochila tática garantida Que tem uma mochila, mochila tática infinita pra falar a verdade né Beleza, Rottweiler galera, são dois ó Foram as armas, peça original também, que é desde o início Carteira roxa galera E a principal premiação aí que seria as paredes, a sala né, de level 5 aí cara Mano, aproveita, faça esse evento aí se você puder tá Beleza? Tem um bugzer aí das tampinhas funcionando Vou deixar aí no comentário o... fixado tá, o link pra você poder tá assistindo este vídeo aí do bug das tampinhas Beleza? Atualizado tá, não faça o antigo porque o antigo não funciona mais Beleza? E cara, comenta aí quantas vezes você já conseguiu resetar este evento aqui Beleza? Se você tá focando ou... cara, nem tava sabendo, tô sabendo através deste vídeo aqui ó Então muito bom, já deixa o seu like aí pra fortalecer, tá bom? E olha aí galera, tem quatro, vou truoso cara Beleza? Olha aí no evento dos mantimentos aí também, certo? Tem que aproveitar E como é infinitamente, eu vou abrir essas caixas aqui pra vocês, tá? Mas deixa eu sair do mapa aqui primeiro ó Pra ver se a gente consegue uma mochilinha tática aí com quantas Vou abrir carteira roxa também, tá? Aproveitar aqui e mostrar o layout... ó Aproveitar e mostrar o layout aqui da base, tá? O primeiro evento, eu consegui fechar a minha muralha, ela era toda no level 4, tá? Beleza? Aí veio esse evento aí que dropou parede de level 5, cara É... e eu consegui fechar a muralha, tá? Aí o evento voltou de novo e eu consegui fechar aqui a parte de dentro, né, cara? Aí ficou faltando algumas paredinhas Será que eu não sei se eu vou evoluir não, tá? Ficou faltando algumas paredes, tá? Os pisos, vocês estão vendo aí agora, né? É... e simplesmente o evento voltou de novo Ah, fechei tudo, ó Agora tá simplesmente tudo no level 5 menos os pisos aí, né, cara? Que eu vou fazer mais um pouquinho aí, tá? E essa parede aqui que tá com um mural aí Não sei se eu transformo ela em level 5, beleza? Mas vamos lá, deixa eu pegar aqui o... Ó, tá vendo essa aqui? Tá legal, né? Deixa eu ver como é que ela fica com... Essa parede é level 5 ali Beleza? Deixa eu pegar o drone aqui, galera Ele ficou faltando... ó lá, ó Isso pode ver que já até tem aqui, tá? É... alimentei já o cachorro É... peguei aqui o drone Vou colocar o drone aqui, tá? Vamos primeiro ali Antes eu vou abrir as caixas aí e tudo mais Beleza? Ah, e o bug... e todos os bugs Esse bug das tampinhas ele é secreto, tá? É... pelo menos eu postei ele secreto, beleza? Assim, quando foi corrigido, galera É... eu... eu já descobri outro bug aí Beleza? Já postei no grupo Já gravei Foi rápido Beleza? Só que aí mandaram lá pra... Pra que filho, tá? Falei, ah, mano... Eu deixei secreto, né? Então... Aí mandaram lá pra ela, né, galera? Ela já... meio que já sabe, né? Mas... É... Eu prefiro manter ele ainda Secreto aí, né? Beleza? Vamos lá Um, dois, três e quatro Eu acho que é no quatro que a gente quebra Aí, vamos ver aí Beleza? Você vê, né? Tenta aí... Não espalhar o bugzeiro, digamos Eu acho que seria... É... Tá os grupos aí Entra nos grupos Pede o bugzeiro Se quiser fazer Se você gosta de utilizar bugs Né, galera? Você vai... Faz os bugs, cara Pessoal vem e... Num grupo que não gosta Gosta de usar bugs Pra mandar um... Não gosta de mim não? É... É tão bonito, né, galera? É bonitinho, é? Olha só, galera Vai, vem Desbichado Vai lá Pronto Já fez eliminação E tem acho que mais um C4 Acho Evasão É que eu acho que ela não vai valer a pena não, tá? Sendo bem sincera aí Mas... Vamos lá Não vai adiantar me esconder atrás da... Da... Da janela Cadê o cachorro? Tá mordendo ali também Olha o drone, pô Vai lá, drone Falta por aqui Precisa Pra frente aqui Ela passa, tá? Quero ver se a base, ela... Ela vai valer a pena? Se ela valer a pena, galera Aí eu volto aí E no modo econômico, digamos, né? Faço a invasão dela Pronto Já era É... Quebrar aqui Então estourou Tem roupa Pra esse baú aqui Beleza Ó Tá Duas máscaras aí de... Né? Capas máscaras Capacite Óbvio Mais zumbis Deixa eu quebrar isso Não, não viu mais zumbis É, deve ter zumbi ali fora Porque tá Tem um lagzinho, ó Tem zumbi ali fora É, mais roupas Beleza Aqui a gente estourou O baú junto, ó Aqui então tem... Três armas, né? Tem três armas aí, galera Deixa eu colocar o drone aí, ó Drone É que o drone tá dando um tiro do caramba Ali, mó barulhão E não faz... Não quero que faça barulho não, tá? Reclamando disso, não Deixa bem claro, né? Eu não tô reclamando disso, não Ih, caramba Não tem machadinha Oxi O que parou? Cacadará Ó, então temos também Algumas armas brancas aqui, tá? Então, ó A gente estourou Um C4 aqui Vai pegar umas armas Umas armas brancas Não compensa gastar C4 aqui não, tá? Se tivesse Uns bilhetes, sei lá É pra poder tá compensando O rolê aí Beleza? Veia Tem esse pauzinho Que foi o que a gente pegou, tá? Então Faze bem zoadinha Vamos quebrar aqui o C4 aqui, tá? Eu vou colar pasta Galera Feita 100% aí de barulho Não tem mais nada É, vamos lá É, galerinha Que vazão aí Bem ruim, tá? É, vamos passar aqui na Na delegacia Depois eu Era pra ter entrada De feitos barulhos, né? Mas Aqui na delegacia Galera, vamos abrir 5 carteiras roxas Tá? Pra vocês verem aí, ó Como esse evento Ele vai ajudar bastante Tá? Pra você Tá, mas o que aconteceu? Você gastou os negócios? Voltou, rapaz? O que aconteceu, doido? Você é louco? O que você fez aí? Falei pasta, né, mano? No jogo aí dá pra Como ele não é completamente online Se você colar pasta Ou desinstalar Instalar, ó Tudo que eu fizer aqui agora Ele não salvou Tá vendo, ó Eu venho aqui Se eu abro as carteiras Ele não salvou Ele só vai salvar o jogo, galera Quando eu sair do mapa, né? Lá pra fora, lá Mapa global Aí ele faz o salvamento, tá? Beleza? Olha, a telha leve, boa Olha aí as armas Né? Cadê? Winchester Modificação Winchester Tá, aqui também shotgun Fica legal M16 Laser vermelho Boa É a modificação boa do Da A Glock é laser verde, né? Ou tô invertendo Glock é laser verde É Eita Pega, galera 3AK47 É mira laser montada Olha lá, galera Muito boa Essa daqui confere com modificação ativa, né? Aquela que Para de perna, se eu não tô enganado Olha aí Cerenciador também Meu modificação repetida, tá? Então tá aí as 5 carteiras Poxa Já pra vocês verem aí Como que vale a pena o evento, tá? Galera Você vem a duas aí, tá? Vamos lá Que eu vou agora Abrir a outra CAI Beleza Agora vamos Ah, mano Eu queria esse Para, mano Mas, pô 63 reais, cara Eu fico com desconto, tá? Eu queria, galera Mano, mas Se fosse 29 reais Eu comprava Não tem nem promoção Não dá pra usar É Você entra na Galaxy Não tá em promoção Isso não Ah, eu queria esse par Galera Olha Quando será que vai voltar? É, voltou 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 Quando será que vai voltar? Voltou Não, caramba Né, velho? Deixa eu ver se eu ganho O primeiro aqui, galera Alguma coisa Com essas caixas Aqui, tá? Beleza Vamos ver Vamos ver Skin roxo Eu quero ver Skin roxo Não Tem alguma skin roxo Com essas caixas É Abriu Veio não Vamos abrir Esse pacote Cadê? Cadê? E não E agora é isso Né? Agora, velho É, agora a caixa roxa Agora, agora, velho Né? Olha aí Apareceu Olha Olha Botoquinha Né, galera? Botoquinha Da rena Da reninha Tá? É, beleza O que eu vou fazer aqui? Agora, vamos abrir Essas caixas aqui, galera Vamos abrir Seis caixas Vamos ver Com seis caixas Quantas mochuras taxas Que a gente consegue Uma é garantida, tá? Uma É Duas Três Ah, eu lembrei, galera Essa daqui, se eu não me engano Ela vai vir na seta caixa Eu já abri isso daqui, ó Só que eu colei pasta Quatro Ela vai vir na última Então, com seis caixas Eu consigo pegar uma mochila tática, ó Tá vendo, ó? Seis caixas É garantido Você conseguir pegar pelo menos uma, ó Tá vendo, ó? Pegou uma arma ali Vou abrir mais uma aqui Vamos abrir mais seis, ó Deve vir na sexta Duas Da cloqueteira Ó, AK-47 É, três Veio de novo Quatro Beleza Rapaz, na sexta de novo, tá? Olha aí Eu tive sorte, né, galera? Veio na sexta caixa Beleza Vamos ver agora Vamos lá Mais uma vez Bloqueteira AK-47 Três Opa Três AK-47 Dovo Quatro Uh Rapaz, todas vieram na quinta caixa Na sexta caixa Não, vou até abrir mais seis, tá, galera? Todos vieram na sexta caixa Comenta aí se você abriu essa daqui Se você deu sorte de pegar de primeira, ó Mais uma Vamos lá Ah Finalmente Viu na primeira Né, galera? Boa Finalmente Então tá vendo, né? Tem chance de vir na primeira, né, galera? Ah, então é isso Beleza Aí as mochilinhas Então é isso O que eu tinha pra fazer Deixa eu colar a pasta de novo E galera Gostaria de agradecer aí Todos os membros Do canal, tá, ó Beleza Dark parceiro aí Do canal, beleza? O Michael O Alessandro aí Grande salve, beleza? Brigadão mesmo Pelo apoio aí, ó Dark parceiro do canal, tá? Beleza Membro aí, ó E tem também Os Dark Core, né, galera? Olha aí, ó Beleza Um salve pra geral aí Eu vou fazer um Um vídeo bem especial aí E atualizei as figurinhas também De membros que aparecem aí No canal, tá? Membros aí Que tiverem bastante tempo aí, ó Por exemplo O Debruno Casquinha Jonas Beleza? Eu vou, ah Eu vou fazer um shorts Tá? Vou fazer vídeo shorts Agradecendo cada um de vocês aí Postando no YouTube, tá? E vou ter uma ideia também bem legal aí Pra quem comenta nos vídeos aí também, tá? Essas palavras-chave que eu deixo nos vídeos aí Vou ver se eu faço Uma coisa bem legal aí Pra tá interagindo com vocês aí Beleza? Aí vai ser Mano, vai ser da hora Beleza, galera? Olha a Erivanda aí Olha a Erivanda 43 meses É, ó Grande Erivanda Beleza? Obrigadão mesmo pelo apoio aí Vocês ajudam pra caramba aí O canal, né, galera? Beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá? Não vai embora com o likezão, não Deixa o seu likezão pra Fortaleza CX Ajuda demais aí no desenvolvimento do canal Beleza? E aproveita aí ao máximo o evento, tá? Vou tirar Estou gravando na terça-feira Isso daqui Terça-feira Não tem live, né? Então Eu vou fazer bastante aí, né? Pra pegar bastante recompensas aí E vai ser sucesso Tá bom? Então é isso, galera Não vai embora com o likezão, não, velho Deixa o likezão aí pra fortalecer Se inscreva no canal, tá? Marque as notificações aí, ó Pra você não perder Nenhuma novidade Só sucesso Agora eu vou deixar Vou entrar aqui pra fazer barulho na base Só voltou também E olha aí como é que fica os vídeos aí Valeu e fui! Tchau, 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 tchau